A grande maioria. A mulher é vítima. A mulher é vítima. A grande maioria, não é? Por quê? Porque aí eu acho que entra aquela coisa da posse do homem, né? Do machismo. Ah, vai me deixar? Ah, vou ser trocado? Ah, você não quer mais? Mas, Márcia, o crime passional também, ele está ligado à relação pai e filho também. Por quê? Porque assim, ó, nós tivemos alguns casos lá em Itajaí, inclusive de mulheres, que cometeram crimes passionais. A gente chama de passionais porque movidas por paixão e não por amor, né? Mas também tem um caso de um, por exemplo, vou te citar um bem pra você entender. De um rapaz, casou com uma moça, mas não aceitava os filhos da moça. Diz ele, claro que por amor a ela, por não perder, perdê-la. E aí eu também faço uma associação com esse último caso, o Nardone, que teve aqui em São Paulo, né? Ele matou o enteado. Matou duas crianças. Eu fiz esse júri em Joinville. Ah, ele matou? E o advogado matou as duas crianças. O advogado alegou crime passional de terceiros que nem existe, até por conta que o amor é... Como assim, né? Mas é pra você ver como no banco dos réus, né? A gente encontra várias teses, inclusive que o crime passional é ligado a pais, filhos, enteados. Não especificamente ao pai e ao... Vocês já tiveram experiência com algum crime desse tipo, onde a pessoa era uma pessoa que não, nem momento algum, demonstrou nada e... Já. Já? Porque assim, ó, você faz uma distinção, nesses anos todos que eu fiz o tribunal do júri, é bem perceptível. Nós temos aqueles delinquentes que são ocasionais. O que que são esses ocasionais? Eles praticam o crime uma vez, eles não têm antecedentes criminais. Geralmente os passionais não têm antecedentes criminais. Mas eu te digo que já peguei também crimes passionais de pessoas que tinham antecedentes criminais e que a mulher poderia ter observado alguma coisa. Poderia ter observado melhor. Mas esses que nunca tinham, não tinham feito nada, comportamento, bom filho, bom moço, bom tudo, e de repente cometem um crime desse. Também acontece porque são os delinquentes ocasionais. São pessoas normais que vivam na sociedade, mas que de algum momento surge um impacto... Qual é o ponto comum entre essas pessoas supostamente normais, né, porque normal é uma medida um pouco estranha, né, mas enfim, dentro da lei, né, e que de repente cometem um ato desse. Qual é o ponto comum? Porque em determinado momento da vida, eles são provocados com algum acontecimento que eles não esperavam. Vou te dar um exemplo pra ficar mais fácil. Nós tivemos um caso de uma senhora lá em Itajaí, que o marido, casado há 30 anos, acontece que essa senhora decidiu comprar um carro e ela utilizou o dinheiro do marido sem que ele soubesse. Era uma poupança que ele tinha, uma poupança em conjunto. O que que aconteceu? Esse senhor descobriu que tinha acontecido isso, foi na frente da mulher e disse o seguinte, Você não deveria ter feito isso, você me traiu, traiu a confiança, traiu o meu amor, se você fez isso comigo, você também deve ter me traído com outro homem. Deu dois tiros na esposa. Egoísmo. Que loucura. Mas eu vou dizer uma coisa... Imposto de tanto tempo de casamento. A questão patrimonial, ela está sempre envolvida no crime passional. Sempre? Quase sempre. A questão patrimonial como esse aqui? É, exatamente isso. Nossa gente, então usa-se como desculpa o amor, o ser deixado, o sentimento de frustração, rejeitado, abandonado, porque na verdade existe um outro interesse? Na verdade está envolvida, mas não é a única causa do crime. Mas está sim por parte do homem normalmente, que acha que ele sustentou aquela mulher, que a mulher mora na casa que ele comprou, e que ela vai chamar outro homem para morar na casa que é dele, né? E eu ouvi uma vez até um sujeito que falou uma coisa para mim no gabinete, ele disse assim, é doutora, mas eu não ia amarrar cabra para outro mamar. Usou esse... Mas a gente aí entende o que ele está querendo dizer. A mentalidade, claro. Eu que fiz isso, agora outro vai usufruir. Agora é, eu que sustento essa mulher, tem muito cara que fala, é, não vou mais pagar pensão alimentícia, porque ela está saindo com... Ela está namorando. É. Eu procuro explicar, está namorando, mas o outro não está sustentando essa pessoa, né? E também tem aquela coisa, outro homem não vai conviver com o meu filho, lá, 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 lá. Olha, nós vamos ver agora os seis maiores, os seis maiores ou sei lá, as histórias que mais chamaram a atenção dos brasileiros. O caso Dorinha Duval, né, que é o caso de uma mulher que matou, não sei se é uma história de... Luísa, essa é uma história de problema, de abandono, rejeição. Ele a chamava de gorda. Ah, é verdade. Dizia que ela era muito feia. Exatamente. E ela se sentiu preterida por uma outra mulher, né, e aí matou, porque se sentiu humilhada. Humilhada. Não existia, Maria. Quer dizer, olha a autoestima dela onde estava, né? Cumpriu pena, tá aqui com a justiça. Tá, tá aqui com a justiça. Ela se isolou, ela ficou muito traumatizada. Ficou com tudo. Foi muito mais ocasional. Acho que depois que passa, a hora que a pessoa começa a cumprir a pena, aí que cai a ficha e fala, eu me machuquei muito mais do que o outro, né? E deve ter ofendido muito, né? Isso é que é o mais importante, da pena, da punição, de mostrar que existe punição, porque até pouco tempo, a doutora Eluf colocou isso no livro dela, tem um caso, que era um procurador de justiça, né, que matou a mulher e ele foi pra ser julgado e foi absolvido do júri por conta dessa violenta emoção. Matou é um crime e hoje é crime hediondo, mesmo você matando a namorada, matando a esposa, é um crime hediondo e precisa ser punido. É isso que quando... Matando qualquer um, né? Qualquer um. Qualquer um. Mas é que... é isso que a gente precisa brigar pra acontecer. Vamos lá. Olha, mais um crime também que chocou o Lindomar com a Eliane de Gramont, também já cumpriu pena, não é? Foi por ciúmes esse. Oi? Foi ciúme, né? Ela tinha... mas eles já tinham se separado? Não, eles estavam separados e no dia que ele a matou, ela estava cantando em um bar aqui em São Paulo e justamente com um rapaz que tocava violão e que o Lindomar desconfiava que estava namorando a Eliane. Então ele foi lá e atirou nos dois. Ah, nos dois. Nos dois, só que ele, o rapaz não sobreviveu. Mas um caso também terrível, é o caso... Nossa, esse caso aí não quero nem comentar. Esse foi muito... Esse menino é psicopata, né? Aí já não é o delinquente ocasionante. É, eu acho que é um pouco diferente. Acho que esse caso aí foi bem diferente pelos requintes de crueldade. Nossa, eu aliás nem quero mostrar muito esse caso, por favor, em respeito à Glória Pérez, que eu acho que ela não merece ter essa história toda vez sendo lembrada, viu Glória? Então, vamos pro próximo. Esse é muito... isso é horrível. Vamos pro próximo caso. Pimenta Neves, ah. Esse é um caso de impunidade. Impunidade. Indignação. 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 Exatamente. E até hoje, nada. Ele foi condenado. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri em São Paulo. Dezenove anos. Há dezenove anos. Depois a pena foi diminuída na segunda instância pra dezoito. E eu não sei porquê os tribunais superiores em Brasília permitem que ele continue só. São recursos em Brasília. Então, o que adianta ser condenado nesse caso? O que me marcou nesse caso, ô Marcia, eu estava no Tribunal do Júri, dentro do Tribunal do Júri, no momento que o juiz proferiu a sentença, isso em Imbiúna, aqui no interior de São Paulo, e o juiz disse que não aceitaria nenhuma pressão nem da imprensa e nem do clamor público, e que ele teria que ser legalista. Por isso, estava liberando o Pimenta Neves, né? É claro que... E qual é? Mas e... Como dá ouvindo um negócio desse, né, Marcio? É difícil, porque no nosso caso, a gente é jornalista, a gente acompanha notícia, mas e os parentes, e o pai? E o pai dessa moça que estava assinando, e a mãe dessa moça? Esses pais acabaram, essa família acabou, Marcia. Por conta do quê? Por conta disso, né? Ô Daniel, a tua família, quanto tempo aconteceu essa tragédia na sua família? Vai fazer dois anos agora. Dois anos. Com uma semana do acontecido, meu pai já teve câncer. Aí, hoje, ele fez retirada de três tumores. Um no intestino, dois no cérebro. Graças a Deus, hoje, ele se recuperou, tá bem, tá... E imagina a sua mãe, então, como deve estar cada... Minha mãe também hoje... Que idade tinha a sua irmã? Minha irmã tinha 35. 35. Ela já tinha sido casada? Tinha filha? Tinha sido casada. Eu tenho um sobrinho hoje que tá com 11. Ai... Minha sobrinha com 7. Meu Deus, deixou os filhos pequenos. Hoje, os filhos estão com o pai, né? Como assim? Ah, com o pai ou... Ele é o outro da separação. Ai, não me assusta. Vamos ver o próximo. Olha, outro caso. É o promotor de justiça. É o Igor, né? É o famoso caso. Agora, tá preso. Ele tá preso e já não é mais promotor. Agora, no caso, se a mulher está grávida, isso é um agravante, é, né? É.